Estou muito feliz de estar aqui no Londrina, de tentar ajudar o máximo possível, é um clube com ótima estrutura, inclusive na minha época de Flamengo eu passei duas pré-temporadas aqui devido à estrutura que o Londrina tem. Eu tenho 25 anos agora, estou bem de cabeça, estou bem comigo mesmo, espero dar muitas alegrias para o Londrina, meus últimos dois anos foram bons no esporte, venho com boas referências, venho fazendo bons jogos, bons campeonatos na Série A, estou feliz, estou bem e espero dar alegria para o Londrina, posso jogar por dentro como meia ou pelo lado de campo, depende do professor Marquinho aí, espero estar à disposição o mais breve possível. Meu nome é Tomás, sou meio campo e estou aqui no Tubarão.